Hoje, 22 de setembro, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é retirado do livro de Tobias, no capítulo 13, que nós vamos ler a quarta estrofe que diz Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvaio. O Salmo de hoje é marcado pelo louvor, mas um louvor festivo, um louvor alegre, que expressa gratidão a tudo o que Deus fez, por todos os feitos e obras de Deus na nossa vida, em todas as circunstâncias. A gratidão é uma virtude muito nobre, mesmo quando ela é direcionada unicamente aos seres humanos. Como é bonito quando uma pessoa agradece por tudo o que é feito a ela. Ela é grata pelas pessoas que, na sua história, desde o seu pai, da sua mãe e os irmãos, os professores do colégio, aquela gratidão por todas as pessoas que contribuíram para a construção da minha história. E também aquela gratidão diária de tantos acontecimentos. Tantas pessoas nos ajudam, nos são gratas, nos servem de alguma forma. Como também é bonito aquela pessoa que tem um tipo de gratidão, que é aquela do reconhecimento do valor, da virtude dos outros. Aquilo que nós chamamos de elogio, pelas virtudes, ou pela beleza, ou pela saúde, pela juventude. Por tantas coisas belas e boas e tão simples, quando nós agradecemos ou elogiamos e exaltamos as outras pessoas. Mas se essa virtude da gratidão é uma virtude nobre em relação aos seres humanos, a virtude da gratidão para com Deus é um dever de justiça, a mais nobre de todas as expressões, quando o ser humano agradece a Deus. Ele realiza aquilo para o qual ele foi criado. Nós existimos para agradecer a Deus, para louvar a Deus, adorar a Deus. Nós não fomos criados para fazer isso ou fazer aquilo, mas para ser o louvor da glória de Deus. que nesse dia exercitemos a gratidão às pessoas que nos ajudaram na nossa história, agradeçamos às pessoas que nos ajudam no dia a dia, exaltemos, elogiando as pessoas com seus dons, que também nos cercam, mas que principalmente exercitemos a nossa vocação mais fundamental de agradecer, louvar e adorar ao Deus sumamente bom, justo e santo, que merece todo o louvor do mundo. E assim concluímos rezando mais uma vez a quarta estrofe do livro de Tobias, tirado do capítulo 13, que diz Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Amém.